A Operação Castelo de Areia, deflagrada em abril deste ano na cidade de Muriaé, na Zona da Mata, tem um novo capítulo. A primeira audiência de instrução dos suspeitos foi realizada na cidade. Os detidos e o delegado que comandou a operação foram ouvidos. O alvo das investigações é uma organização criminosa envolvida com trafo de drogas e também lavagem de dinheiro. Entre os detidos estão também policial militar, o ex-agente penitenciário, um funcionário do Banco do Brasil e duas pessoas que já estavam presas. Durante as buscas, os policiais chegaram numa chácara de luxo que seria usada pelo grupo. No local foram encontrados dinheiro, drogas e armas. Alguns carros também foram apreendidos. Vamos ver, balança aí! Foram horas de depoimento. Treze detidos e o delegado que comandou a operação foram ouvidos na audiência de instrução que foi realizada no Fórum de Muriaé. Inicialmente a gente presidiu as investigações que culminaram com a Operação Castelo de Areia. E agora a gente pula da fase preliminar de investigação para a fase processual. Aqui a gente figura como testemunha para esclarecer aquelas provas que foram coletadas durante o inquérito policial. A operação batizada de Castelo de Areia foi realizada no dia 27 de abril deste ano, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão nas cidades de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro e também em Muriaé, na zona da Mata Mineira. Ainda de acordo com a Polícia Civil, de lá para cá, 19 pessoas foram indiciadas por participarem de um elaborado esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, o esquema milionário rendeu uma vida de luxo para os investigados. Na época, montinhos com notas de R$ 100 e R$ 50 teriam sido encontrados durante a operação. Eles estariam escondidos atrás de uma garrafa de água, ao lado de um pacote com pizza. Uma chácara luxuosa seria usada pela quadrilha. O imóvel em Muriaé possui uma arquitetura moderna. Ambientes amplos, com suíte, com banheira de hidromassagem, piscina, sauna e uma bela vista. Na ocasião, foram apreendidos cerca de R$ 120 mil em espécie. Além de drogas, balança de precisão, quatro armas, munição, celulares e diversos veículos de luxo, avaliados em aproximadamente R$ 900 mil. Um ex-policial penal, um funcionário público que trabalhava no Banco do Brasil e um policial militar fariam parte dessa organização criminosa. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as 13 pessoas ouvidas irão responder pelos crimes de organização criminosa, qualificada e majorada, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e corrupção ativa. Ainda segundo o delegado responsável pelo caso, o policial militar indiciado será ouvido em uma outra ocasião. No princípio, o entendimento do Ministério Público foi de que ele teria cometido crime militar. E como aqui a gente só julga crimes comuns, o processo dele foi remetido para o Justiça Militar em Belo Horizonte. Olha gente, a polícia não chega ali assim e pega um anzolzinho igual na pescara e joga para ver o que aconteceu, não. Ali já é armado um esquema que a polícia vem investigando, por isso o nome da operação. Tem uma operação feita já há um certo tempo. E aí, todo um grupo é investigado, para você ver como é que tem gente envolvida. Olha, tem um ex-policial penal, tem um ex-policial, tem aí também gente que trabalha no banco, tem gente de todo tipo. O esquema ali, eles já chegam com algema na mão e com a marmitinha de comida. Tipo, vai demorar mesmo, então você já tem um papazinho para vocês comerem.